Salve rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui no canal, mano Pra você que não me conhece, eu sou o Júnior, faço vários vídeos aí, mano, de pipa, tá ligado? Hoje eu tô aqui com o meu mano Rogerinho, mano Rogerinho aí, tá com aquela jeiteirinha na mão Eita, não enverga tanto assim não, João É isso, essa pipa, esses pipa aqui, rapaziada, presta aqui, Rogério É, mano Esses pipa aqui é conhecido por ser muito rápido, rapaziada É a minha primeira vez empinando pipa jeiteirinho, mano Vamos ver se é da hora mesmo, tá ligado? Tô aqui com o meu mano, Kaique Vídeo passado aí deixou a linha de finca mó, burro, mano É, sumiu, cara Deixou a linha de finca nada, cortei, cortei, cortei Você cortou lá não, foi por assim Cortei, rapaziada Então já vai acompanhando aí, rapaziada O vídeo já vai deixando muito like, mano Vou arrumar o pipa aqui Vocês vão acompanhar tudo com a gente arrumando pipa Colocando no alto, testando pra ver se é rápido mesmo, mano Vou fazer uma rabiolinha da hora ali Na verdade eu tenho uma já, né? Ai, porra Aqui, só que ela é pequena Vou fazer mais uma carioquinha E já era, pô Vou só fazer um negocinho aqui e já volto Aí, rapaziada Vou arrumar o pipa, mano Vou caçar alguma linha aqui do chão pra fazer o estirante Tem uma linha lisa, mano Tem linha chilena aqui, velho Você que trabalha com hospício Tem um moleque aqui, né? Tá loucão aqui É, gente Tá lisa, tá lisa, Kaique? Ficou sentado aqui no mato Vamos procurar uma linha hoje Vamos procurar uma linha hoje Acho que eu tenho problema Caramba, rapaziada Não tem um pedaço de linha lisa O Rogério fica sambando com a câmera, rapaziada Faz assim, faz assim, faz assim Vamos ver se eu achar aqui Pausa aí, pausa aí no vermelho Roda, gravando Grava aí Grava certo, irmão Tá gravando já? Aí, rapaziada Eu não achei linha lisa, mano Vou ter que fazer corinha chilena Estirante E é mal ruim fazer chilena E é mal ruim fazer chilena E é mal ruim fazer chilena Se eu achar aqui Pode pegar a sua cara Minha lisa Uhum Quero ver se eu achar Mas o técnico não dá pra fazer Tomei aí Mas dá pra fazer de uma linha Tomei, ó Aqui, ó Eu achei linha essa trouxa Deixa eu te pegar a minha sua cara agora Fazer estirante aqui Aí, rapaziada Fazer estirante aqui, mano Tomara que ele não vai de trinca Nem estoura o estirante Fica a linha chilena E... Pegar na minha bunda Aí, tá fazendo estirante aqui, rapaziada Os moleque já chegou aí, ó Vai empinar E aí, vai tirar um relé aí, pai Aí, aí, rapaziada Agora eu vou terminar o estirante, mano Muito viado, Ju Vai estirando direita, Ju Quando estirante tiver pronto aí, rapaziada Eu volto Aí, rapaziada, ó Estirantezinho aqui, ó Estirantezinho aqui, ó Estirantezinho aqui, tá bom, né? Tá de mijar aqui, mano Tá de mijar, Ju É mijar aqui no celular Não é mijar no celular, não Você tá duro? Pode não Isso aqui não pode É crime É crime E quando eu quero ir pra fermer de novo, tá? Eu sou de raiva Aí, estirante feito, rapaziada Vamos lá Vamos lá A raviola aqui já era Segura aí Segura aí, que vai empinar E aí, pai? Não tem empinatou a carretilha, não? Segura aí, segura aí, pai Segura aí, segura aí, pai Segura aí, segura aí Amarra a raviola aqui, rapaziada Aí, rapaziada O Caio aqui tá no relo aí, ó Tá no relo não Tá na gravação Tá ligado Eu não vou com a menina Gostada, Rogério O Rogério tá olhando pra lá, rapaziada Gravando Não tem opção, não Ô, cão Sobrou as fitinhas, cão? Fazer uma cariofinha aqui rapidinho Aí, rapaziada Vou fazer uma cariofinha aqui, mano Já volto aí com vocês aí, ó Aí, rapaziada Aí, rapaziada Se a gravação tiver ruim É porque a ciência tá gravando, viu? Fiz aqui a raviola, ó Criança Amarrar aqui, já era Sumelo Sumelo É que eu tô imando Sumelo Macaroni Fim na carinha verde do peixe, ó De macarro, gente De macarro, gente Aí, gente, pega Isso aí, calma Isso aí, calma Isso aí Isso aí, meu Isso aí, meu Isso aí, meu Onde é que tá? A Maria já vai limar a mula Vai limar Fica a mula Fica a mula Fica a mula Não, não Tira essa bolsa daqui Não, cara Bosta é confuso Vai, rapaziada Vou pôr no outro Tentar as pipa aqui Pra ver se é bom mesmo Que nem todo mundo diz Tomar que não estoura Por causa que eu fiz o estirante Estivendo Deixa, é Deixa, é Só pegar um pouquinho Só pegar um pouquinho Um pouquinho Pega mesmo Ainda bem Ainda bem, né Se o cara for testar Coitada a raviola Fica a mula Vai tomar logo O gel É A cabecinha A cabecinha Eu tava no festivo E volta lá Como o meu Vireiro E o meu Vireiro E vai Cadê Pode gravar o pipa Quem é segurando Quem é segurando Ai, rapaziada É rápido mesmo, mano É louco, hein Esse aqui tá chato, né Tá Acabando a chilena aí Vai cortar o carro Eita carro, eita carro, eita carro Eita carro Não tá pegando o seu pipa, não Tá pegando o seu pipa, não Tá pegando o pipa O bagulho logo afundou, mano O moleque não gravou, mano É louco, ouçada, mano Nem tá vindo, ó Nem tá vindo, ó Aí, subiu, rapaziada Ó Ela quer mais Chole-rosa! Não, não, não... Cadê o Pipa, gente? Não desliga não, rapaziada, mas subiu! Ali, pro lado doкрote! Tão vendo o Pipa, Tropa? Ali, ó! Aí, Tropa! O Pipa dele desenrosco, mano, tá ventando muito aqui, rapaziada! Eu não tô conseguindo a chave. ali achei, olha ali, tropa, rapaziada, ficou a tá da hora, mas o vento tá muito forte mano demais demais é rapaziada, ouçada mano, esse vídeo ficou bom aí deixa eu ver se conseguiu ver agora Viada, eu não consigo ver Olha o Júnior, sabe empinar Ai, rapaziada, o peito já tá aqui O peito já tá aqui, já É o que? Evitando de desbicar pro meu dedo uma vez, rapaziada Mano, o peito tá muito forte, rapaziada Rapaziada, o peito é murcho Ali, agora eu consigo ver Quando você for editar esse vídeo, você vai ficar muito bravo Porque o comecinho deve estar muito ruim Ah, não Ah, rapaziada, tira também, rapaziada Tira do alto, gente Tá quase caindo da minha mão Tá quase caindo da minha mão, véi Opa, aí Eu tô do lacostado Se sua mãe não quer ser minha sogra, véi Opa, aí, meu Deus O IGTzinho tá no cobalho Fala, mas o Júnior não sabe o que é, véi Fala sua boca Aí, rapaziada Perdão se o vídeo ficou ruim, mano Ou se não pegou muito fiba, tá ligado Teve alguns imprevistos aqui, mano Eu deixei na mão dos molequinhos gravar Do Kaique, do Rogerinho, mano Eu não sei se ficou bom, tá ligado Mas esse foi o vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Tô aqui com o GTzinho aqui, ó Se vocês querem que eu grave um vídeo, mano Laçando com ele Tomando algum relo Sei lá Tirando um relo com alguém, mano Comenta embaixo aí, mano Pra dar aquela força aí Comenta aí a sugestão de vídeo Compartilha com seu amigo Pipeiro Deixa muito like Até o próximo vídeo Acompanha o vídeo do final Tamo junto Segue eu no Instagram E é nóis Falou